Dias atrás, um confrade que mantinha contato aqui com a gente, manteve contato com a gente aqui durante um bom tempo e que ficou sumido aí quase um ano, ele voltou a entrar em contato conosco e aí ele estava me relatando que nesse período ele cancelou todas as inscrições de sites de conteúdo de autoconhecimento, conteúdo filosófico, espiritualista, cancelou inclusive os canais que ele tinha no YouTube também, recebendo os avisos de filmes, de vídeos desse tipo de conteúdo, porque ele percebeu que aquilo só estava enchendo ele de conteúdo e por vezes até deixava ele mais confuso. E é bem isso mesmo que acontece, porque todos esses conteúdos que tem aí na internet, o máximo que eles podem fazer é informar facetas da nossa debilidade, é mostrar os cacoetes dessa estrutura extremamente medrosa, insegura, complexada, maníaca, controladora, apegada, dependente pela qual nós funcionamos. Tudo o que está aí não tem o poder de nos libertar de vez dessa estrutura imatura, não tem. E a gente tem falado isso nos nossos áudios, que uma das características dessa estrutura é pegar aquilo que ela recebe de informação sobre si mesma e aí ela cria o conflito do vir a ser. Ah, eu sou assim e preciso ser diferente, né? E faz sentido mesmo ser diferente, porque não faz sentido permanecer funcionando dentro dessa estrutura débil, insegura, com base no medo, não faz sentido nenhum a vida com base no medo, né? Mas o problema é esse, por maior que seja o conhecimento, por mais aguçado que ele seja, por maior que seja o arquivo de conhecimento adquirido sobre a doença mental, essa compartilhada doença mental e emocional, essa neurose que nós temos aí, tal conhecimento não nos outorga o poder de transcendência. Nós não temos como transcender pelo exercício da vontade, do esforço, desse limitado esforço pessoal, que por mais, que por maior que seja, se apresenta inevitavelmente como limitado. Não tem como a transcendência. Então é isso que a gente vem falando, repetindo, e os confrades não gostam de ouvir isso, né? Esse próprio confrade diz, olha lá, não posso entrar nessa de ficar esperando, senão eu fico mais louco ainda, mas a gente chega nessa percepção, se não explodir, se não despertar em nós um estado de ser diferenciado, depurado dessa base de medo, esse medo que cria toda forma de dependência, cara, é permanecer agora com o sofrimento consciente. Porque antes sofria também, mas de forma inconsciente, certo? E estava numa ciranda de fugas, né? E agora o que dá é ficar sem as fugas e ficar nessa percepção de como é essa estrutura mesmo. Essa estrutura é isso. É medo, é cálculo, é insegurança, é dependência, é incapacidade de contato real. É isso. Se não estourar alguma coisa aí, nós não temos nem como saber o que é a realidade do viver, o que é o viver correto. Não tem como. Pode colecionar acondicionamento de que se fizer isso vai acontecer, se fizer aquilo vai acontecer, se deixar de fazer isso, se abandonar isso. Pode, pode tentar tudo isso. Nós já tentamos. Aqui não tem cinco anos, dois anos de prática nisso, não. Aqui tem trinta anos de busca para tentar solucionar esse estado de ser inquieto. Aqui experimentou com muita seriedade e propriedade de tudo que esses ditos mestres disseram que era preciso, de tudo que essas escolas iniciáticas disseram que era necessário para você se prontificar para ter um contato consciente, sei lá com o quê. Aqui já foi tentado tudo isso, tudo isso se mostrou disfuncional. Então colecionar acondicionamento já não dá mais. Aqui é percebido com muita clareza, com muita sobriedade, a necessidade de eclodir, de despertar em nós algo nisso que somos, de forma espontânea. Se isso não surgir, permanece essa estrutura sempre condicionada pelo medo. E aí Se isso não surgir, permanece essa estrutura sempre condicionada pelo medo.